Quem tem bichinho de estimação aqui, vocês tem animais? Sim! É muito bom, né, você poder ter um animal, porque a minha avó não deixava eu ter. Porque eu achava até, às vezes, criava 20 dias, ela descobria, falava, vai botar onde você achou esse cachorro? Aí eu chorando, meu Deus, não tô dando coisa, é... Eu botava latinha de margarina, botava o cachorro perto, botava o leite, aí ele bebia, acabava, eu tome leite pro cachorro. Cachorro não queria mais, eu empurrava leite no cachorro, ele começava a sair, eu dizia, não, você vai beber. Porque se não, ia instruir, eu ia apanhar. Os cachorros chiques, né, de casa chique, são diferentes. Ele não tem aquela animação toda que os nossos cachorros têm, sabe? Eu já vi gente que eu chego na casa, ele abre a porta, o cachorro fica assim, ó. Não tem uns pudorzinhos que ficam assim, ó. Tem cachorro de rico que até inglês fala. Trei no elevador, vi a mulher com o Chihuahua, que eu fui mexer com ele, ele, what? What, what? Ei, vocês sabiam que existe medo de rico e medo de pobre? O pobre, ele tem medo de fantasma, o pobre tem medo de alma. Tem. O rico tem medo de quê? De pobre. E de ficar pobre também, né? Agora vou dizer o que pra vocês, eu tenho medo, sabe de quê? De filme de terror, eu tenho medo. Eu tenho medo de filme de terror, porque os filmes de terrores eu levo muito susto. O que eu me encabulo é que fantasma não vai na casa de pobre. Fantasma só vai na casa de rico. Tu vê que os fantasmas naquelas, aquelas casonas, né, mansão, né? Você nunca vai ver um barraco fantasma, não. O fantasma, se ele for na casa do pobre assustar o pobre, no dia de enchente, quem se assusta é ele. Ele no instante desassusta e vaza, meu amigo, não fica, não. Agora eu acho legal os nomes, né? Os nomes dos filmes, fantasma, é bonito os nomes, é tudo chique, né? Pode prestar atenção, aquele é fantasma da ópera, não é lindo? Ópera, fantasma da ópera, cor de rico. Tu nunca vai ouvir falar fantasma do forró. O hotel está cheio de senhorinhas, né? Vocês dormem bem? Dormem bem? Porque adulto não dorme bem, né? A criança tem isso, a criança tem um bom sono. Qualquer lugar a criança dorme. A criança tem um método bom pra dormir, que é o seguinte, ela não faz nada, então ela gasta a bateria o dia todinho, então, certo momento do dia, ela falece. Você pode ver, você entra num restaurante, você pode olhar embaixo de qualquer mesa, tem um menino dormindo. E não quer nem saber, não acorda. Você chega em casa, você pode botar em cima da mesa, ele se embola, dorme. Bota dentro da panela, pode fechar, se você abrir, de manhã ele está ali, só dormindo tranquilo. Que boa, meu amigo. O adulto é uma putaria maior do mundo. É um travesseiro nas pernas pra não apregar, porque a gente dorme muito assim por muito tempo, enquanto descola de manhã, eu dorme livre. Poxa, eu preciso dormir bem. Na minha casa, qualquer barulho, eu fico naquela, cara. Você fica naquela. Você pode prestar atenção, a pessoa que ela tem condição, mexer na casa dela, sentir um barulho, o cara já desce pra ver, porque ele sabe que tem valor pra ser roubado ali. O pobre não. Sentiu o barulho, mexeu na pia o negócio, todo mundo fica quieto. Ninguém levanta. Quando é no outro dia, é só perguntinha. Cláis, tu foi na cozinha ontem? Aí eu digo, madrugada? Fui, mãe. Fui. Ela, graças a Deus, eu sei que era uma alma. Brinquedo. Quem é que tem brinquedo original aqui, minha gente? Ninguém. Era bom, porque tinha as promoções. Você comprava três brinquedos, e era 10 reais. E cada um era um personagem de um desenho diferente, na mesma embalagem. E aí vinha um Goku, do outro lado vinha um pica-pau. Eu digo, vale, vale. O Goku vai lutar com o pica-pau? O que é isso? Antes dos Vingadores se encontrarem no cinema, nós já tínhamos comprado eles juntos, ó. Fazia tempo. Uma vez meu pai foi camelô, ele já comprou coisa pra casa, levou uma vez uma boneca pra minha irmã, e levou um carrinho de bombeiro pra mim. E cada um precisava de duas pilhas. Aí meu pai econômico comprou só duas pilhas. Dei uma pilha pra cada, a gente tinha que brigar, não tinha como a gente brincar. Meu caminhão de bombeiro, como é que eu ia apagar os fogos? Eu tinha que esperar a barba dormir. Eu tirava o da barba, botava no meu, meu amigo. Agora, depois de adulto, a gente entende que mexer com as coisas falsas atrás é problema de verdade. Olha o Patins! Ei! Quem aqui não gosta de ganhar dinheiro fácil? Todo mundo gosta, né? Mas tem que ter cuidado, hein? Tem que ter cuidado. Eu tinha um irmão meu que gostava muito de ganhar dinheiro fácil. Me roubava. Mas ele saiu, não trabalha mais comigo. Ele tem muita sorte. Ele achava dinheiro assim do nada. Tu acredita que outro dia ele foi saindo, assim, em as festas, para as baladas, quando ele chegou naquele banheiro público, que ele foi da Obrá. Número 2, que ele se abaixou, pá, deu aquela obrada. Quando ele se levantou, ele viu uma nota de 20 reais. Tu acredita? 20 conto. Olhando pra ele, ele disse, ô, rapaz, mas tá cheio de bosta. Mas 20 conto é 20 conto. Botou a mão na carteira, tirou 100. Jogou os 100 dentro e disse 20. Eu não tinha coragem não, mas 120 eu tenho. É isso aí, é muito malandro no mundo. Vocês têm que tomar cuidado. Eu mesmo tenho minhas malandragens. Eu já tive malandragens, gente. Eu já andei sem carteira. Já fui pego. Eu fui buscar um caixa de banana pra minha avó. Quando eu vi a polícia, eu tentei dar a volta. Os caras... Lá eu com a moto, a maior cara limpa do mundo. Eu não tinha carteira, eu ia dizer o quê? Eu vou buscar uma cor que eu não tenho? Não tem como. Eu falei pro cara, meu irmão, não tenho carteira. Como é que você tá andando sem carteira? Eu digo, com a moto. Tô andando com a carteira. Como é que eu vou fazer, meu amigo? Ele falou, ai, quer dizer que você tá falando na minha cara que você não tem carteira e você vai andar de moto sem carteira? Eu digo, eu vou fazer o quê? Eu disse, pô, o que é que você tem carregando aí nessa moto? Eu digo, é um caixa de banana, pra favor. Só porque você tá fazendo na minha cara, eu vou pegar cada banana dessa e roia. Introduzir em você. Eu me acabei, foi de rir, na feira policial. Ele pegando a banana e eu... E ele, o que é que tu tá rindo? Eu digo, não, é porque tem um amigo meu sem carteira vindo aí com um caminhão de abacaxi, ó. Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. Qualquer coisa que você botar, até banheiro. Banheiro, quando ele é grande demais, a pessoa gosta ou reclama. Quando é pequeno demais, gosta ou reclama. Eu prefiro banheiro pequeno, né, que quando a porta não tem tranca, dá pra você cagar com o pé na porta, assim, né? Aí a pessoa vem pra entrar, você dá uma aceleradinha, sai. Banheiro grande, você fica longe. Aí não tem como evitar o contato. Entendeu? Você tá lá longe, a pessoa abre, tu fica só assim. Sai aí, sai pra terminar aqui, depois tu vem. Todo errado. Quando falta o papel? No pequeno é top, porque você abre uma brechinha, bota a mão assim, a pessoa bota aqui, parece que tá comendo um negocinho, entra pra dentro. Na grande, o quê? Mas aquele caminho, que é bem pequenininho, vira um percurso maior do mundo. As duas pessoas tentando evitar o contato visual. Já viu que a pessoa fica assim, pode botar aí, mano. Não, eu dou aqui, mano, tô mal. Ai, momento mais constrangedor. Tu é doido. Cantar no banheiro é ótimo. Você canta no banheiro, é bonito. Você tá no banheiro e fala, Honey, não. A bosta sai e fala, parabéns, viu? Quando falta água? Eu tenho raiva de quando falta água, porque o chuveiro da Casa do Pobre, ele cospe na pessoa quando falta água. Você abre, fica saindo só o ventinho. Tu fica raivinho, não. Será que tá vindo a água? Do nada ele faz... Aí tu fica... E aí, pule... Ei, põe teu nome, legão. Quem aqui gosta de lavar roupa? Ei, gente, lavar roupa, ninguém gosta. A minha mulher lá em casa não gosta, não. Mas, claro, com uma máquina boa, ela quer. A gente tava andando no centro da cidade, passamos, vimos uma máquina, quando ela viu uma máquina, ela disse, Amor, aquela máquina que faz tudo. Eu digo, não, minha filha, mas um preço desse aí não dá certo, não. A bicha era 3 mil conto. Eu disse, minha filha, 3 mil reais. Ela disse, mas ela faz tudo. Eu digo, amor, ela tem Wi-Fi? Ela tem três câmeras? Ela bate retardo de frente e de costa? Não dá certo. Não, mas ela faz tudo. Eu digo, tá bom, vou levar. Levei, chegamos em casa, botou a máquina, disse, e a roupinha pra gente botar nela? Eu digo, bote a sua, que cabe bem direitinho. Tá me chamando de gorda? Tu tá me chamando de máquina de lavar? Eu digo, minha filha, não me estresse, não. Aí entrei. Não deu 10 minutos, aí ela ligou a máquina, a bicha, ó. Saindo pro rumo do quintal. Ela disse, amor, corre. A máquina tá indo embora. Eu digo, tá não, ela vai estender as roupas, ela não faz tudo. Olha eu de novo, hein? Alguém já foi em festa fantasia aqui? Vocês? Já. Já, né? É muito bom festa fantasia. Eu só não gosto porque é muito cara a sua fantasia, cara. Eu sou muito simples. Quando eu vou em festa fantasia, eu vou do jeito que eu tô aqui mesmo. Normal. Se eu ver que o pessoal tá muito fantasiado, eu pego uma cortina, enrolo em mim e fico assim, dizendo que é a Mona Lisa. Mas já era. Pra mim já foi. Eu já fui numa festa fantasia, que o pessoal era tão feio, mas tão feio, que o nome da festa era Hallowindersson. Eu já acredito. Todo mundo bonitinho, muito legal. Roupa é um negócio indispensável, cara. Todo mundo aqui recebe roupa de irmão. Isso é normal. Ok. O problema é quando você é o caçulo. Quando você é o caçulo, o primeiro irmão pra doar pro outro irmão são 12 anos, né? Desse irmão do meio. Pra você é mais 12. Ou seja, é 24 anos de história que ele joga na sua... O power hand é rosa, que era vermelho. Já foi vermelho. Entendeu? Mas não tá mais. Eu com 18 anos com a blusa do giraia. Como é que faz? Não tem cor pra mim fazer mais raiva do que chegar a avó com tecido. Olha aqui pra fazer a roupa pra todo mundo. Fica todo mundo padronizado dentro de casa. Roupa, a gente sempre acha um destino bom pra ela. É no brechó. Ai, ai. Gostosa. Ei. Ei. Quem é que nunca foi no brechó? Oxe, gente. Claro. Quem foi? Quem foi? Cara, você aí em casa já foi? Todo mundo já foi. Por que que pobre gosta de brechó? Porque lá sempre tem roupa barata, né? E tem brechó que tem roupa e tem barata também. Vou dizer uma cor pra vocês. Eu morri de medo de ir no brechó e comprar aquelas roupas de quem já morreu, porque tem muita roupa de quem já morreu. Eu morri de medo. Porque diz que as pessoas voltam pra buscar as corras, né? Eu fico com medo disso. Vovô não comprou. Vovô comprou uma calça. Com cinco dias ele descobriu que a calça era de Trinquedo Neves. Um homem dormindo com o Neves trancado, morrendo de medo do Trinquedo vir e puxar as pernas dele e arrancar. Porque tem disso. Porque pobre, na verdade, pobre não troca de roupa. A roupa é que troca de pobre. Outra coisa que eu sempre ficar meio receoso de ir no brechó era comprar a cueca. Onde é que tu vai comprar a cueca, brechó? Eu uso terno de segunda mão. Agora, cueca de segunda bunda, eu uso... Passaporte é documento de rico. Passaporte é documento de andar de avião e ir para os outros países. Eu prefiro muito mais andar de ônibus. Eu sou muito mais, porque tem mais história. Você vê, o problema já começa na hora que você chega à fila. Sempre tem um véio. Porque véio e documento, ele só leva em pasta. Ele não sabe levar pra chegar e mostrar o negócio dele. É abrir um negócio aqui. É o registro do menino, o registro. Que registro. Não existe registro. Registro é de fechar. Registro. O pessoal não quer pagar a passagem dos meninos pequenos. A mulher eu já trouxe, é porque eu perdi, mas ele tem sete anos. Eu digo, minha senhora, o menino tá fumando aqui na frente. Quero falar aqui com as pessoas que já foram assaltadas. Quem já foi assaltado? Levanta a mão. Gente, tá difícil hoje, cara. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil até pro ladrão, porque o ladrão tá tendo que assaltar o pobre agora. Porque o rico, ele mora sempre no mesmo lugar, né? Tá todo tempo ali. Agora o povo não. O povo vai indo, vai indo, vai afastando, vai afastando. Enquanto pensa que não, o ladrão já tem que pegar dois metrôs, tem que... Vale transporte. Aí não tá compensando mais pra ele, entendeu? Porque ele chega na casa do rico, aí ele tá cheio lá de câmera. Você sente o Big Brother, ele dá até tchau pra câmera, faz um monte de coisa. O povo não tem. Tem mais aquele caco de vidro, né? Que a galera bota, que eu não sei pra pegar quem, que até o gato passa por cima e fica andando. O gato fica olhando, vale que eu me beijo. Olha o espaço entre os vidros, meu Deus. Não tem condições. Às vezes o dono da casa mesmo se fura, que vai olhar a casa dos outros e... Não lembra. Aí ele bota o cerco elétrico, o ladrão chega a prega e fica gastando energia. Quando vê a conta, não tem condição. Gostou o nome? Ei! Vocês sabiam que existe patrão pobre? Ó, por causa do patrão pobre que eu vejo aqui. Não, pobre é o dia mais feliz da vida dele quando ele é patrão. Porque o caco passa a vida toda sendo pobre, recebendo ordem dos outros, sendo mandado pelos outros, recebendo bronca. Quando ele se torna patrão, é outra história, as coisas mudam. Continua pobre, mas pelo menos ele que manda. Se você ser empregado de patrão pobre, é difícil. Você passa o dia todo trabalhando, dia cansativo. Quando chega no final do expediente, tu vai embora, tá aí no ponto do ônibus pra ir embora contigo. Pior que o empregado não pode nem falar mal dele no ônibus porque ele tá lá do teu lado. Você já prestaram atenção que todo patrão, todos são carentes? Eu tinha um, ele era muito carente. Ele dizia, rapaz, você não se enturma comigo. Se enturme mais. Eu digo, deixa eu trabalhar menos. Gente, é da casa pro trabalho, da casa pro trabalho, da casa pro trabalho, trabalho pra casa. Tinha dia na semana que eu só via minha mulher e meu chefe. Meu chefe e minha mulher. Minha mulher e meu chefe. Outro dia eu troquei a bola, cheguei no trabalho de manhã, abracei ele, disse, bom dia, bebê, e dei um beijo nele. Sabe o que foi que eu ganhei? Um aumento. Ó, o carnaval! As coisas hoje não tão fáceis não, não tão fáceis, principalmente pra conseguir o primeiro emprego. Porque eles pedem a tal da experiência. O cara fala, tem experiência? Eu digo, irmãozinho, é o primeiro, né? No caso. Se eu aprender aqui, eu tenho experiência pra ir pra outro lugar. Qual é o seu defeito? Eu digo, desempregado, irmãozinho. Esse é o defeito. Primeiro emprego, a gente não sabe como é que é porque a gente nunca conseguiu. Agora, pilantra e vagabundo, aqui tem, viu, meu amigo?